Nós começamos o nosso Líder Notícias desta segunda-feira, dia 4 de julho, mais uma vez agradecendo a sua audiência e companhia e destacando o evento de inauguração da revitalização das Lagoas do bairro San Genaro. Foi realizado Praça Viva com muitos parceiros, com muitas empresas, a Câmara levou o gabinete itinerante, houve a soltura de peixes e foi um evento realmente que marcou o dia aqui em São Sebastião do Paraíso, a entrega das Lagoas. A nossa equipe esteve presente e acompanhou a reportagem e você confere agora. Passeio de caiaque, soltura de peixes, música ao vivo. Essas foram algumas das ações que foram realizadas no último sábado durante a entrega da revitalização das Lagoas do San Genaro. A gente viu a alegria do povo aqui hoje, das pessoas que realmente acreditaram que era possível a gente fazer a obra que a gente fez aqui. A gente fez toda uma revitalização do local, né? Toda uma uma forma realmente de entregar para a população uma maneira deles usarem esse espaço, né? A gente vê que as pessoas andando de caiaque, as pessoas brincando com os aviãozinhos, né? Então assim, pra nós como gestão é muito importante quando você pega um local que estava completamente abandonado, cheio de animais peçonhentos, bichos peçonhentos e aquela sujeira, aquele mato e é pernilongo e é mosquitadengue, aquela coisa toda abandonada. Mato tomando conta. E você chega e entrega isso pra comunidade, né? Com o dinheiro da própria comunidade, com recurso próprio, onde tudo já está pago, pra nós é muito gratificante, né? Então hoje eu estou muito contente, o doutor Daniel está muito contente, os vereadores estão contentes, eu acho que toda a comunidade está contente, né? De principalmente a gente entregar um espaço que vai ser utilizado pela própria comunidade, né? Então eu acho que é um marco, né? Da gente realmente começar a entregar para a população as obras que a gente tem feito, né? Vai ser assim agora nos próximos meses, com a quantidade de obras que a gente vai entregar. E pra mim, como prefeito, estar prefeito nesse momento e entregar para a comunidade é uma satisfação muito grande. Marcelo também comentou sobre o retorno positivo da população, que compareceu em peso no evento. É, a população, ela, eu falo que quando a população, ela sabe reconhecer quem trabalha e quem fala demais, né? A gente viu muita gente não acreditando nisso daqui, a gente viu muita gente tirando sarro nisso daqui, a gente viu muita gente questionando coisas e fazendo denúncias contra o nosso trabalho, de coisas que não tem fundamento nenhum. E a gente só focou, vamos focar e entregar para a comunidade, focar e entregar para a comunidade. Enquanto muita gente está falando, muita gente está questionando, muita gente fica com conversinha fiada, a gente vai trabalhando, trabalhando e trabalhando e mudando a cidade. Até porque o que a gente fez em um ano e meio, teve gente que não teve a vergonha na cara de não fazer em 20 anos. Então, primeiro que você tem que ter coragem de fazer, segundo que você tem que ter determinação para fazer e terceiro, de ter vontade de entregar para a comunidade isso que a gente está vendo aqui hoje. Então, a comunidade sabe reconhecer o que é realmente que está sendo feito e é isso que a gente vai continuar fazendo. Além da revitalização das Lagoas do São Genaro, o prefeito Marcelo Moraes também falou com a nossa equipe sobre as próximas obras que serão entregues pela administração, como é o caso da Escola Municipal Campos do Amaral, que será entregue no final deste mês. Na verdade, antes da Lagoinha tem a Escola Municipal Campos do Amaral, que a gente entrega agora no final de julho. Depois que a gente finalizar o Campos do Amaral, a ideia é entregar a Lagoinha, né, que aí a gente está finalizando o calçamento e vai fazer toda uma revitalização na iluminação do local. Terminado isso, a gente vai ter condição de entregar duas obras grandes, né, depois com a Roques Carano também a gente entregando, o calçamento de Guadinha a gente já entregou, o calçamento de Termópolis, a ideia é terminar até o final do ano também, entregar para a comunidade e continuar com as obras que a gente está fazendo, né, na Mário de Acre, na Iugoslávia, no bairro conserva, que a gente vai asfaltar, né, nas ruas que faltam no Morumbi, as ruas que faltam no Cidade Nova, né, e assim, ir melhorando a cada vez para a comunidade, porque a gente só está sendo instrumento de melhoria e é isso que a gente quer entregar, é, é, de forma muito simples, muito humilde, trabalhando sempre, trabalhando sempre, trabalhando sempre. Enquanto tem muito corneta que continua falando, a gente vai vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Enquanto uns fala, a gente trabalha, né, e vamos seguindo e vamos trabalhando, que a comunidade sabe reconhecer quem, quem quer realmente tumultuar e quem quer realmente trabalhar. Além da entrega da revitalização das Lagoas de São Genaro, também está acontecendo o Praça Viva, realizado pela CISP, em parceria com a Prefeitura Municipal. Sim, está um evento fantástico, né, a gente já tinha uma expectativa de ser um evento grande, mas está um evento enorme, porque vieram inúmeros parceiros da CISP, novos, aqueles que já estão desde o começo, né, coincidiu aí com a inauguração aqui das Lagoas, a adoção de cães, a praça para as crianças, né, a chegada do ciclismo, de motocicletas, então foram tantas coisas que a Praça Viva conseguiu reunir e que tornou esse evento fantástico e a comunidade aqui da região também participando desde cedinho aqui conosco. O presidente da CISP, doutor Matheus Colombaroli, comemorou o sucesso do sexto Praça Viva e ainda falou sobre o próximo, que vai ser especial de Dia dos Pais. Exatamente, a gente já fez um lá na Praça dos Expedicionários, que foi ótimo, esse daqui está sendo fantástico, né, e o próximo, que será lá na Casa da Cultura, que vai envolver aí exposição de carros antigos, comercialização de veículos, música ao vivo também, e tudo direcionado aí para o Dia dos Pais, né, e que vai ser também itinerante. Foi um evento sensacional, né, muito movimento, muita gente com muitas atrações, teve balé, teve show, teve distribuição de prêmios, foi o Praça Viva em comemoração, a inauguração, né, da revitalização da Lagoa de São Genaro. Foi realmente uma grande festa no sábado de manhã, lá na região do bairro São Genaro. E quem também esteve presente nesta, neste evento, marcou presença, foi a Câmara dos vereadores que levou o seu gabinete itinerante, eles também falaram dessa participação. Com muita alegria, estamos aqui na inauguração das Lagoas de São Genaro, e juntamente com a inauguração, estamos aqui fazendo o nosso terceiro gabinete itinerante. Em nome do presidente Lisandro, estou, juntamente com os demais vereadores, muito feliz por essa inauguração e devolvendo à população as Lagoas revitalizadas. E tá sendo assim, de grande procura o gabinete itinerante, ouvindo as reivindicações do pessoal que mora aqui ao entorno das Lagoas, do São Genaro, do Planalto, da Vila Formosa. Tá sendo muito participativo as reivindicações aqui da população aqui dos bairros ao entorno das Lagoas, muito bom mesmo. Olha, o pessoal tá falando muito aqui, uma das principais reivindicações que o pessoal pede para os vereadores é quebra-molas, né? Tem algumas pessoas que pedem placa das ruas, que algumas ruas perderam as placas. Então tem algumas questões de tapa-buracos também, mas que já estão sendo feitas e a população tá entendendo. E as demandas, assim, no geral, são demandas que já está acontecendo em torno do bairro. Uma delas foi o recapiamento aqui das ruas ao entorno da Lagoa, que já aconteceu, mas isso é de praxe da população sempre trazer algumas demandas e a gente tá aqui pra ouvir e atender da melhor forma possível. É isso, a Câmara também esteve presente com os vereadores, marcando presença na inauguração e no evento, né? De entrega dessa revitalização das Lagoas de São Genaro. O local ficou muito bonito, vale a pena visitar. Quem não esteve lá no sábado de manhã, quem ainda não passou pelo local, vale a pena visitar, ver como ficou bonito, urbanizado, né? Um local bonito para fazer caminhadas, local para contemplar, né? A natureza, é um local realmente que ficou bonito juntamente com a revitalização do entorno, com o recapiamento das ruas, um belo local que os paraisenses ganharam revitalizado na manhã de sábado. Parabéns a todos que participaram, trabalharam, estiveram acompanhando este evento lá no sábado.